A CIDADE NO BRASIL 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 Bastai a conselho, tuve a conselho outras coisas eu te amo Matar, calma Rússica Matar Você tem que usar a rússica Tudo isso de lá? Não vai chegar a Maga Não vai chegar a Maga Não vai chegar a Maga Então eu vou jogar a Gab Nakura A Palavra, você tem que me ajudar Ele tem que ir aqui ou tem que iria? Você não tem medo? Você pode vir e vir e clopar com você. E depois com você. Olha a ideia! Olha a ideia! A ideia é para você! Você só lhe responde, Abdull, Maga Lizgino. Olá, Maga Lizgino. Vysotsky, o que você disse? Se você não se tornou, se tornou. Eu medo de jogar com ele. Você poderia ver? Ele poderia jogar com ele. Eu não posso jogar com ele. Ele deveria mostrar seu olhar. Ele é no YouTube. Ele é o principal. Sim, o principal. Você jogou com você? Não, eu não sei. Ele jogou com ele. Ele jogou todos. Ele jogou com ele. Não se preocupe. Você não se preocupe. Ele jogou com ele. Ele jogou com ele. Ele jogou com ele. Eu vou fazer um búzum, ó. E se eu vou fazer um búzum, ó.